Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu acabei de receber lá do site Arte da Jaque, que é parceria minha de cortadores, tá bom? E também lá que tem as texturas que eu divulgo também aqui no canal, também que é vinculada ao Arte da Jaque, tá? E quem fabrica é a Rô, Ateliê da Rô, Ateliê Fofuras da Rô. Então, eu vou virar a câmera, tá? Queria lembrar vocês que ainda hoje vocês conseguem ainda comprar muita coisa lá no site da Jaque com desconto. Vai passar logo depois que eu parar aqui o vídeo e virar a câmera, vai passar o banner, tá, gente? Lá da divulgação da promoção. Então, vocês dão uma olhadinha nesse banner, se precisar, dá pause no vídeo pra vocês lerem. Eu também divulguei esse banner da Jaque lá no meu Instagram, certo, gente? Então, hoje é o último dia. Então, quem gostar de alguma coisa aqui e quiser aproveitar pra comprar com desconto, aproveita, tá? Que essa eu acho que é a última promoção do ano, só ano que vem daí pra vocês comprarem com descontinho, tá bom? Então, eu já peço de antemão, quem estiver assistindo isso, não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo no Instagram, mas se você estiver assistindo isso no IGTV, eu convido vocês a me seguir aqui no Instagram. E quem estiver assistindo esse vídeo lá no YouTube, me sigam no YouTube também, se inscrevam no canal, dê um curtir no vídeo. E também, claro, né, que se você estiver assistindo no YouTube, por favor, me siga também lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, Aprendendo com a Avô. Então, eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar o banner pra vocês e depois a gente vai começar a abrir essa caixinha aqui, ó. Tá bom? Ah, que linda! Olá! Olá! Como vai? Como vai? Você está bem? Você está bem? Manda um beijinho. Mua! Ele teve que ir pro outro lado pra mostrar bagunça, né? Né, Gugu? Mua! Então, pessoal, todo mundo que comprar lá no site da Jaque, né, vai vir nessa caixinha bonitinha, que é uma caixinha toda branquinha, ó, e vem a logo da Jaque aqui do lado, tá? Aqui alguma... o endereço da Jaque, aqui o site da Jaque, ó, o endereço de novo, CEP, tá? Aqui a logo de novo, e aqui nessa parte da frente, né, vem os dados da pessoa que vai receber. Então, pessoal, essa é a caixinha que eu recebi, tá? Ela veio assim, eu já dei uma olhada nela mais ou menos. Talvez esteja muito próxima à câmera, talvez esteja. Tenho como afastar mais? Não tenho como afastar mais. É com isso que a gente trabalha, gente, tá? Então, aqui, ó, olha que lindo, pessoal, essa casinha. A Jaque me mandou vários tipos de casinha pequenininha. Então, tem essa daqui, tá? Que é a casinha 07. Aqui vem uma fotinho. Vocês podem ver mais detalhes dessa peça linda que ela fez com esse cortador lá no site, tá, pessoal? Então, aqui é o cortador, ó, e aqui é o site, ó. Aqui, essa aqui eu achei mais bonitinha ainda, que ela vem nesse formato mais, mais casinha ainda, que ela é mais fininha, né? Essa aqui é a casinha 05P. Aqui tem mais uma casinha que é uma compridinha, ó, muito fofinha também. Essa aqui, então, é a casinha 06. 06, ó. E aqui tem a imagem da casinha. Vocês podem ver melhor, como eu falei pra vocês lá no site, tem uma imagem melhor. Essa aqui é uma gaiolinha, gaiolinha de passarinho, muito bonitinha. Ela tem tamanho maior também pra fazer chaveiros, tá? Aqui a gaiolinha 03P. Se vocês quiserem saber dicas de como utilizar os cortadores da Jaque, além de acompanhar os canais dos parceiros da Jaque, vocês podem também estar seguindo a Jaque lá no Instagram, gente. Que lá também é arte da Jaque, tá? Instagram da Jaque. Aí lá ela tá sempre fazendo demonstração e colocando no IGTV lá. Aqui tem mais uma casinha, só que essa é maior, né? É bem grandona. Tá? Essa daqui. Ah, acho que vem duas aqui, ó. Aham. Aqui a grande e aqui a pequenininha, ó. Tá? Telhado da grande e o telhado da pequenininha. Que coisa fofa, gente. Amei. Aqui tá as duas casinhas. E aqui tá, ó. Casinha meu aconchego. Contém quatro peças. Mais uma gaiolinha BB. Muito lindinha. Aqui, ó. Gaiolinha 02, tamanho P. Tá? Olha o tamanho dessa gaiolinha, gente. Que pequenininha, pessoal. Muito pequenininha. Essa aqui é a gaiolinha 01, tamanho P. Aqui, de novo, o site da Jaque, pra vocês verem. Aqui tem mais umas gaiolas grandes. Aqui é dois tamanhos de gaiola, de novo. De gaiola, não. Desculpa, gente. De casinha. Tá? Então, aqui, ó. Casinha, doce, encanto. Contém quatro peças. Aqui tá o modelo da casinha, ó. Tá? Olha que lindo que fica. Essa borboleta que vem na fotinho aqui, gente. Também tem cortador lá na Jaque, tá? Eu não sei se veio nessa caixa, mas a gente vai ver. Olha que lindo, pessoal. Tá? Ó. São dois cortadores. Aqui também é outra casinha. Só que essa tem esse tipo um babadinho, assim, ó. Esse detalhe de babadinho, de trabalhinho, né? Então, são dois tamanhos, né? Uma maior, outra menor. E os respectivos telhadinhos. Então, essa daqui é a casinha amor perfeito. Olha que linda, gente. Aqui, como vocês podem ver, ela não vem cortada no meio, né? Aqui na figura tá cortada no meio, com esse buraquinho. Esse buraquinho vocês fazem com outros cortadores de coração, tá? Aí, é questão de vocês irem agregando também, na hora que vocês forem comprar lá, o cortador de borboleta, o cortador de coração. Tem esse cortador liso, de coração, pra vocês comprar. E tem o cortador de babado também, de coração, pra comprar lá no site da Jaque, tá? Então, esses aqui... A Jaque botou por fora da caixa. Esse aqui é o meu pedido lá da Jaque. Aqui dentro, gente, tem parceria. Aquilo ali também, ela me mandou de parceria, claro, né? Aqui dentro tem parceria e um pedido que eu fiz pra ela lá de molde, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é uma textura, que é fabricada pela Rô, né? Aqui tá escrito assim, ó. Coleção Arte da Jaque, Criação e Produção Ateliê Fofuras da Rose, tá? Então, esse aqui, ele é... Ele é vendido lá pelo site da Jaque, mas é fabricado pela Rô, tá, gente? Então, aqui é uma textura de folha. E a Jaque vai... Tem... Eu acho que ela mandou aqui junto. O cortador. Então, além de vocês texturizar, vocês cortam. Eu vou deixar separado pra mostrar pra vocês depois, quando tiver o cortador junto, tá? Esse aqui é a mesma coisa, gente. Coisa mais amada, ó. Vocês texturizam o tronquinho. E depois vocês vêm e cortam. Eu vou mostrar pra vocês de novo, quando eu achar o cortador desse aqui aí dentro, tá? Então, aqui foi o que eu comprei, ó. Eu cheguei lá no site da Ângela pra ver o valor desses moldes. Não é caro, achei bem legal. Só que o frete, pra mim, dava mais caro. Porque eu sou do Rio Grande do Sul, né, gente? Então, eu pedi pra Jaque, que a Jaque também vende moldes da Ângela, tá? Então, daí eu pedi pra Jaque esse, que é um molde de aplique, ó. Tá? Tem a cabeça. Tem três tipos de cabeça. Uma cabecinha bem menor e mais duas. E tem vários corpinhos, trancinha. Tem várias coisas. A Ângela, que é o nome do canal dela, é a Ângela Artes. Mesmo nome da loja. Procure no YouTube, gente, Ângela Artes, que ela dá demonstração desse molde aqui, tá? Aí, vocês podem tá tirando qualquer dúvida lá no site dela. Porque eu comprei pra uso pessoal. Eu não vou tá mostrando esse molde no canal, tá? Isso aqui é pra uso pessoal mesmo, pra minhas encomendas. Aí, eu comprei mais dois moldes da Ângela, que eu achei a coisa mais linda, gente. Ah, eu quero mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Que a Ângela manda uma foto também, ó. Tá? Então, aí são todos os apliques, alguns apliques que a Ângela faz com esse molde, né? Tá? Esse aqui é o molde micro apliques. Aí, vocês podem comprar esse molde também no site da Jaque, tá? Só que ele não tá... Esse molde não tá... Não tá disponível agora, tá? A Jaque tá pra receber esse molde. Então, agora, quem for comprar na promoção, talvez não encontre esse molde lá. Mas, depois que passar a promoção, acho que depois de uns dias é capaz de ter chegado já. Que, quando eu comprei, já eram as últimas peças, Jaque tinha. Tá? Aqui, eu pedi isso aqui também pra Jaque. Comprei lá com a Jaque, né? Que vem essa cabecinha maravilhosa, esse corpinho bem gordinho. Que é esse molde aqui. Molde pijaminha, tá? Que faz umas pecinhas bem legais. E comprei também esse aqui, ó. Que é o molde bolotinha cut. Olha, gente, que lindo. Tá? Achei muito lindo, assim, o jeito dessas perninhas e tal. Moldezinho bem pequenininho, pessoal. Então, esses moldes da Angela também tem no site da Jaque, tá? Então, vamos continuar aqui. Aí, eu pedi um cortadorzinho de pinguim PE pra mim fazer, tá? Olha aqui que bonitinho. Bem pequenininho, ó. Tá? Pedi também esse dos insetinhos que eu já não tinha mais. O meu que eu comprei, pra quem me segue há muito tempo no Instagram, sabe que eu tinha esse cortador. Mas eu acabei vendendo. Aí, agora eu pedi de novo pra Jaque, porque é muito bom esse cortador aqui, tá? Ó. Ele vem dois tamanhos de bichinho que vocês conseguem fazer, tá? Um bem pequenininho e outro maiorzinho. Eu fiz muita coisa com eles. Aqui, como vocês podem ver, só tem abelha e joaninha e borboleta. Mas dá pra fazer tudo que é tipo de bicho que vocês imaginarem. O nome desse cortador é insetinhos, tá? É maravilhoso, gente. Continue me acompanhando aí, que vocês vão ver que eu vou fazer umas aulinhas com esse aqui. Deixa eu ver aqui mais. Ah, esse aqui é da Corujinha, ó. Ah, esse aqui é o da base da chaveira. Gente, isso aqui é um sucesso, ó. Base de chaveira. Esse aqui, vocês cortam assim, aí depois vocês dobram. Lá no IGTV da Jaque, ela já fez uma aulinha disso aqui, gente. Tá maravilhoso. Dá uma olhada lá, tá? É o mesmo nome do site. É a Arte da Jaque. Vocês vão encontrar lá o Instagram dela. Aí, lá no IGTV, ela dá uma demonstração desse cortador aqui, que é uma ideia super legal. E foi a Jaque e a Rose que desenvolveram esse modelo de cortador, tá, gente? É a criação delas, tá? Vai ter muita gente copiando aí, com certeza, porque o que é bom, né? O pessoal copia. Enfim, cara de pau todo mundo tem, né? Mas isso daí é outra história. História. Mas, quem criou e quem desenvolveu foi a Jaque e a Rose, tá? Então, esse é o cortador base pra chaveiro. Aí, esse aqui é de moldura, gente. Achei lindo esse aqui, ó. E dá pra fazer também a porta-retrato, né? Tipo porta-retrato dá pra fazer. Então, esse aqui é uma moldura retangular, tá? Aí, ele vem assim, ó. Dá pra vocês montar assim, pra fazer, tipo, porta-retrato, né? Ou vocês podem texturizar essa massa de trás e já fazer como se fosse um quadrinho, sabe? Com algum dizer aqui, alguma coisa legal. Então, é assim. Vocês cortam com esse aqui, o maior. Aí, depois, vocês vêm com esse segundo aqui. Não, mentira. Vocês vêm com esse menor aqui, cortam o meio. E esse segundo aqui, vocês fazem o fundo e colam. Aí, fica bem legal, tá? Tem mais moldura aqui, ó. Esse aqui é o mesmo esquema, ó. Moldura oval. E aqui tá os três, ó. Sempre três, gente. O do meio, sempre a parte de trás. O da frente é o maior. E o do meio, o do meio aqui, o... Do meio, não. O central aqui é o que vocês fazem em abertura. Aqui é outra moldura. E tem um cavalo passando na minha rua. Isso aqui é a moldura quadrada, tá, gente? Mesma coisa, corta com essa parte de fora. Faz o buraquinho. Aqui tem no... É, alguma coisa. Faz o buraquinho no meio com esse pequenininho. E faz a parte de trás com esse do meio aqui, tá? Caso tenha dúvidas, ou vocês olham lá no IG da Jaque. Ou vocês esperam que eu vou tá gravando aí aulinhas de demonstração. Algum vlog, alguma coisa pra demonstrar esses cortadores pra vocês, tá? Aqui tem o quadrado... O... De coração também. Esse aqui também é moldura, tá, gente? Ó. Moldura, coração. Três peças. Todos são três peças, né? Fica assim. Aí, de novo, ó. Corta com o cortador de fora, de coração. Aí, com esse pequenininho, vocês cortam o buraco. E esse do meio, vocês cortam a parte de trás. Tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, esse aqui, gente, ó. Então, esse é o cortador do tronquinho, ó. Tá? Esse aqui é textura... Textura... Mas não tem o nome da textura. É, mas é tronquinho, gente. Aqui, ó. Aqui tá escrito, pessoal. Troncos. Contém três peças, ó. Que é o cortador dos troncos, que vai junto com a textura dos troncos, ó. Tá? Então, gente, quando não é filho, é carro de coisa, né? Então, aqui, ó. São três tamanhos de tronquinho, tá? E daí, vem os três cortadores. Cada um pra cada um dos modelos, né? Tá? Então, achei bem legal isso aqui. Esse aqui, ó. Eu tenho certeza que é ideal pra enfeite de chimarrão. Daquele modelo normal, né? O modelo pequeno. E esse aqui, eu acredito que dê pra fazer até aquele enfeite de chimarrão, que é meia lua, sabe? É só cortar um pedaço aqui, ó. E fazer o resto de enfeite de chimarrão, gente. Aí, vocês compram os cortadores junto, né? Que é um kit que vem tudo junto. Aí, é só ganhar dinheiro. Pra quem tá fazendo enfeite de chimarrão. Deixa eu pegar o outro aqui, pessoal. Que é o das folhas. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui, então, ó. É o da folha. Kit folhas, ó. Tá? Como eu falei pra vocês, ó. Aí, tem a textura de folhas, né? Vocês texturizam a massa. Depois, vem com o cortador, ó. E só corta as folhinhas. Esse aqui também, gente. Eu pedi pra Jaque pensando no quê? Enfeite de chimarrão. Ai, Vã, não tô no Rio Grande do Sul. Não tenho saída pra enfeite de chimarrão. Beleza. Isso aqui também serve pra vocês fazerem as bases de lembrancinha. Tema jardim. Lembrancinha aí que utiliza uma folha. Algum outro tema que eu não me lembro, né? Enfim. E esse é o Heitor causando, né? Tá, gente? Adorei isso aqui, tá? Pra mim, que eu vou fazer enfeite de chimarrão, vai cair como uma luva. Vou continuar aqui. Isso aqui eu vou abrir depois. Ah, esse aqui é muito bonitinho. É um passarinho com tronquinho, ó. O nome é Passarinho P. Tá? Olha que lindo, ó. Vem o tronquinho, as asinhas. Aqui tem outro... O corpinho, a cabecinha. Ah, esse aqui, ó. É o rabinho. E esse pequenininho aqui é o biquinho. Bem completo esse cortador, gente. Tá? Esse aqui, então, é o passarinho. Passarinho P. Continuar aqui. Ah, esse aqui é o passarinho M. Tem o maior também, ó, gente. Que lindo, pessoal. Passarinho M. Então, aqui, ó. De novo, tronquinho, corpinho, cabeça. Aqui é o rabinho. E aqui é a asinha. E aquele pequenininho ali é o biquinho. Bem legal. Vamos continuar. Aqui, deixa eu pegar esse. Ah, esse aqui eu achei legal, ó. Bercinho Love P. Eu acho, gente. Não tenho certeza que dá pra fazer enfeite de marrom com isso aqui. Mas, eu vou usar e vou colocar lá no meu Instagram. Então, quem não me segue, por favor. É o mesmo nome do canal. Arroba Aprendendo com Havan, tá? Eu vou fazer testes. E daí, se for possível, eu acho que pelo tamanho dá. Pra fazer um enfeite de chimarrão e botar em cima do chimarrão. Esse aqui, muito fofo, muito lindo. Vem com três peças. Tá? Quem quiser demonstração também, pode deixar um comentário que a gente vai estar providenciando. Tá, gente? E esse é o Heitor mexendo no armário, fazendo bagunça. Ah, aqui tem mais moldura. Ué, será que a Jaque botou duas vezes a moldura? Ai, a Jaque botou duas vezes. Ai, Jaque. Vamos ver. Depois a gente vê o que faz, então. Essa aqui veio repetida. Acho que foi só essa aqui lá. É. Essa aqui também veio repetida, acho. Vamos ver. A Jaque tava com muita encomenda lá. E veio duas repetidas. Duas moldurinhas repetidas. Tá? Vamos ver se eu consegui aí. A gente faz alguma coisa com elas. Esse aqui, gente, que é o Moldura Frase. Esse aqui eu pedi pra Jaque só pra fazer os quadrinhos. Vocês compram aquelas moldurinhas com dos eles. Tipo aquelas do Pequeno Príncipe. Ou qualquer outra lá que tem das texturas da Rô. E daí vocês cortam com esse aqui. Com esse cortadorzinho quadrado aqui. Tá? Esse aqui ele tem... Ah. Não tem aqui o tamanho. Mas lá no site da Jaque tem, tá? E meus filhos não deixam eu gravar o vídeo em silêncio. Eles têm que ficar na volta. Esse aqui eu achei tão bonitinho, gente, ó. Que é o Lar Doce Lar, ó. Que é essas... Que é essas plaquinhas que são três tamanhos. Dá pra fazer cerquinha também. Então, ele vem... Além de vir o cortador que faz a tabuinha, né? Ele vem essa palavrinha. Lar Doce Lar, ó. Tá? Ali, ó. Ali vem os carimbinhos, ó. Lar Doce Lar. E vem três tamanhos pra fazer as tabuinhas. Tanto de plaquinha como de cerca. Ah. Essa aqui eu achei coisa mais linda, gente. Corujinha 006. Olha que linda. Na fotinha da Jaque. Que coisa mais linda, mais fofa. Achei perfeito. E aqui tá a corujinha, ó. Esse aqui é o corpinho da corujinha. Os olhinhos. Esse coraçãozinho é o biquinho. E essas aqui, que tão deitadinhas, ó. Cada uma é uma asinha. Bem bonitinho. Esse aqui pra fazer enfeite marrão ficar lindo. Muito enfeite marrão, né? Mas sempre se lembrem, gente. O tamanho do enfeite marrão é o tamanho de uma lembrancinha aí pra caixinha acrílica, pessoal. Então, assim... Não fique se sentindo desamparados. Porque a voz só fala de enfeite marrão. Enfeite marrão igual a lembrancinha, tá? É a mesma coisa. Aqui é outra corujinha, ó. Então, aqui vem a cabeça. Um corpinho, tipo uma sainha. Os olhinhos. E um bracinho e um biquinho. Então, essa daqui é a corujinha 005, tá? Muito lindinha também. Muito bonitinha. E aqui, agora, a gente vai abrir essa caixa que a Jaque me mandou. Que é uma caixa misteriosa. Vamos ver. O que que veio aqui, gente? Ah, as texturinhas, ó. As texturinhas com os respectivos cortadores de renda, pessoal. Olha que lindo, ó. Então, vem o cortador e vem a textura, ó. Tá? Quando vocês cortarem. Esse aqui é o cortador renda 07. É tudo vendido separado. Vocês podem tá pedindo lá pra Jaque, tá? Aí, aqui, ó. Não vou tirar da ordem, gente. Esse aqui é o renda 06, tá? Esse aqui eu achei muito bonitinho. Além de vocês fazerem... Deixa eu tirar esse aqui pra fora. Além de vocês fazerem a rendinha com biscuit, que nem tá aqui, ó. Aqui, essa daqui é com biscuit, ó. Tá? Além de fazer essa aqui com biscuit, vocês podem fazer, não sei se vocês conseguem enxergar, elas com aquela renda líquida e fazer renda de verdade, sabe? Renda pra enfeitar bolo, enfeitar chaveiro. A Jaque se esqueceu de me mandar a renda líquida. Mas eu vou pedir pra ela me mandar na próxima caixa e daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse aqui também deve ter aqui na fotinho, ó. Ó, aqui a renda feita com biscuit, ó. E aqui a renda feita com a renda líquida. Que é um produto que é tipo uma massa de biscuit líquida, sabe? Aqui a mesma coisa, ó. Renda de biscuit e a renda líquida. Feita com a renda líquida, branquinha e não. Aqui, essa aqui é a renda 0,4. Essa aqui. Essa maiorzinha aqui vem com o cortador. Essa aqui, vamos ver essa daqui. Ah, essa aqui é linda, olha só os corações. Tá? Essa aqui vem esse babadão aqui. Essa aqui é a renda 0,3. Eu adoro essas caixinhas, gente. Acho super legal pra organizar. E essa aqui tem tipo uma patinha, ó. Parece uma patinha de cachorro até, mas é o formato da renda, né? Esse aqui é a cortador renda 0,5, ó. Tá? E tem mais, gente. Tem renda grande lá. Tem vários tipos de renda. Tá? Pra vocês utilizarem. Então, eu vou colocar aqui dentro de volta. Vocês também, quando comprarem. Caso vocês queiram comprar bastante rendas lá. Não sei se a Jace vai mandar com essa caixinha aqui. Mas é... Pode ser que ela mande, né? Vamos ver. Comprem lá pra vocês verem se vai ser com a caixinha ou não. Tá bom? Aqui, então, vem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco rendas e cinco cortadores cabem nessa caixinha. Bem fofinha. Eu adoro essas caixinhas da Jace, gente. Olha só que lindo. Super linda, né? E super legal pra guardar, assim, em cima dos... Dos perrengues da gente ali, pra organizar as coisas. Então, tudo isso, gente. Tudo isso é que eu recebi de parceria. Da Jace. Então, não se esqueçam. Aproveitem lá que tá em promoção. Não percam a oportunidade de comprar com desconto. Pra quem mora longe aqui da região sul do país. E está sempre reclamando do frete. Aproveita, pessoal. Que com esse desconto aí. Vocês conseguem ter um abatimento bem legal no valor. Que contribui aí pra vocês pagarem o frete de vocês, tá? Eu vou tá falando também em outro vídeo. Não nesse. Da Black Friday e da Simone Molde, tá? Mas daí vai ser em outro vídeo. Esse vídeo é focado só pro Artes da Jace. Tá bom? Pra quem tá se perguntando aí quando é que eu vou falar. Vou falar daqui um pouco. Certo? Então, eu agradeço. Muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um curtir. Se inscrever no canal. Me seguir lá no Instagram. E quem puder, dá uma compartilhada aí nesse vídeo. E não se esquecer de não perder lá a promoção da Jace. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Mua! Tchau.